Bom dia família! Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo pessoal Família Furacão passando aqui, porque hoje é um dia muito especial né Thaís? Isso mesmo! Hoje é dia dos pais, domingão, e a gente está passando aqui para poder desejar um feliz dia dos pais para todos os pais que nos acompanham aqui no canal do Casal Furacão Se você não é pai, a gente quer desejar um feliz dia dos pais para o seu pai Aí você avisa ele que o Casal Furacão está desejando um feliz dia dos pais para ele Né Thaís? Isso mesmo pessoal, o Cauêzinho já desejou um feliz dia dos pais para o pai dele né? Já deu um presentinho para o pai? Isso né? Deixa o like e se inscreve no canal, se ele ainda não se inscreveu É isso aí galera, nesse domingão, quero que Deus abençoe a família de vocês Dá um abraço no seu pai, um beijo E se você não tem essa oportunidade de estar junto com o seu pai hoje Ou se o seu pai não está mais aqui, reze por ele, agradeça por você ter tido no pai Porque eu tenho certeza que de onde ele está, ele deve estar muito feliz, muito orgulhoso por você Né Thaís? Isso mesmo gente Um feliz dia dos pais, que Deus abençoe vocês Um beijão, tamo junto galera Feliz dia dos pais, para todos os papais que nos acompanham Para quem tem um pai aí, para quem não tem, agradeça, reza né? Sim E é nóis, tamo junto gente Falou Um beijão, meu amor E é nóis, tamo junto com o pai hoje E é nóis, tamo junto com o pai hoje E aí E aí E aí E aí